Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer um vídeo aí mostrando para vocês uma dica especial para você dar brilho nos seus alumínios, limpar aqueles alumínios mais difíceis como este daqui. Passei em frente do... Passei em frente da casa de reciclagem, gente, e vi esse caneco e eu amei esse caneco porque eu preciso realmente de um caneco desse, que ele é um alumínio grosso, né? Um alumínio batido. E vou fazer isso aqui já para poder dar uma limpada nesse caneco aqui. E também para poder deixar uma dica aí para vocês que me pediram, Maita, quero um brilho alumínio líquido, né? Que eu fiz a pasta semana passada. E vocês me pediram um brilho alumínio líquido com poucos ingredientes. Então esse daqui é só com três ingredientes, super fácil e não só é para você dar brilho em alumínio. Você pode lavar o box do banheiro, é muito bom para lavar o box, viu gente? Também para poder lavar o banheiro, lavar o vaso sanitário, é muito bom também. Até mesmo para pôr panos de prato de molho, tá? Então esse vídeo é rapidinho, espero que você goste e já deixe aí aquele like aí para o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você quiser ver a pasta que eu fiz semana passada, uma pasta maravilhosa, gente. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e aqui no primeiro comentário para vocês. E vamos lá! Não sei se vou conseguir limpar porque está muito difícil, mas você vai acompanhar até o final e você vai ver. E você vai ver aí se nós vamos conseguir fazer a limpeza deste caneco com este brilho alumínio. Então vem comigo para esta receitinha. Para isso, gente, primeira coisa, nós vamos precisar de 5 colheres de sopa de açúcar. Eu vou fazer um vidrinho de detergente desses de 500 ml, tá? Eu estou utilizando, gente, 100 ml de água quente para desmanchar o açúcar. Assim ele desmancha mais rápido. Então, se você for fazer só um pouquinho na sua casa, para cada 100 ml de detergente, você utiliza uma colher de açúcar. Se for um brilho alumínio assim mais difícil, 3 colheres de acetona. Se for mais fácil, é só para realçar o brilho, só 2 colheres das de sopa de acetona já serve, tá bom? Aqui eu vou estar colocando 3 colheres das de sopa para cada 100 ml de detergente, tá bom? Vai dar em torno de 15 colheres, né? Então nós vamos colocar 3 colheres das de sopa para cada 100 ml, tá, gente? Ó, um grande abraço para todos vocês que estão me assistindo aí, para você que está chegando agora. Ó, um beijo no seu coração, seja muito bem-vinda. E aqui neste canal tem muitos brilho alumínio e pasta brilho alumínio para vocês, tá bom? Cada um de vocês gosta de uma dica diferente, por isso a gente traz aí variedades. E agora vamos estar colocando detergente. Eu não tenho de coco, eu prefiro de coco, tá, gente? Mas como eu não tenho, então eu vou estar fazendo com este daqui mesmo. Agora, se você tiver aí o de coco, dê preferência para o de coco ou então o deutro. É só despejar, gente, e mexer bem. Isso aqui é necessário mexer bem para que ele se encorpe, ele não vai ficar ralado, aguado, tá? E depois eu vou colocar dentro do próprio frasquinho de detergente. E você pode ir utilizando aí para lavar a sua louça normal. Você pode limpar inox, pode limpar o fogão que não mancha. Você não pode deixar lá, né, gente? Mas para poder lavar, limpar ali rapidinho, pode sim que não mancha. Ó, coloquei tudo no potinho e vou fazer duas demonstrações. Uma panela simples, comum aqui, que tá só manchada por dentro, manchada de ferver feijão, né? E também no caneco. E aqui eu tenho essa panela que é de ferver feijão, ela fica assim com essas manchas escuras por dentro, né? Ela é... Ai, eu não sei como é que se chama essa... Ela é preta por fora, que é chapiscada. Apesar que eu queria remover isso aqui, porque vai encardindo, gente, não limpa por nada. Ó, coloquei um pouquinho do detergente e depois é só você esfregar do detergente com a misturinha que nós fizemos, é claro. É só esfregar. Essa panela não tá encardida, é só pra tirar as manchas da fervura de feijão mesmo. E realçar o brilho. Então, se você vai dar, é... Se você vai aí só realçar o brilho dos seus alumínios, é bem mais fácil do que depois o caneco. Depois vamos ver se eu consigo limpar aquele caneco, gente, que não tá fácil. Eu ainda machuquei o joelho, tô aqui com meu joelho meio latejando. Então, não vou nem ficar muito tempo em pé. Mas aí, ó, lavou, esfregou, não tem segredo. Enxagou, tá pronto. Coloquei tudo no rapidinho pra não ficar um vídeo cansativo e vou fazer isso também com o caneco, tá, gente? E olha, prontinho. É isso daí, ó. Tanto por dentro como por fora. Limpou bem, né, meninas? Agora, o caneco, gente, ó, já ponhei até uma luva pra tirar esse carvão, porque senão eu vou ficar com a unha tudo preta, né? Olha como é que tá bem difícil. Eu vou pôr um pouco do detergente e vou esfregar ele puro e tirar esse carvão. Depois eu volto dando uma boa esfregada. Enquanto eu estou fazendo isso, gente, ó, eu quero mandar um abraço especial, gente. Mas um abraço muito especial pra minha guerreira, minha mãe. Hoje minha mãe está completando 71 anos, gente. Ó, mãe, te amo. Beijo pra senhora. Deus abençoe grandemente sua vida. Feliz aniversário. Parabéns. Tô tão longe, né? Não consigo dar aí um abraço apertado nela. Mas um beijo pra senhora. Feliz aniversário. Parabéns. E, ó, mãe, que Deus abençoe a senhora grandemente. Minha mãe fez um sabão, gente. É um sabão líquido maravilhoso. Eu tenho aí no canal, vou deixar aí pra vocês, juntamente com o link da pasta. Se vocês quiserem ver o sabão da minha mãe, é bênção. Olha só. Até agora eu só estou, bem dizer, removendo esse carvão mesmo, né? Porque não tá muito fácil. Esse aqui tá bem difícil, gente. Eu passei em frente da casa de reciclagem, onde que eu compro aqueles vidros, sabe? Aqueles potes pra me colocar os meus sabões, minhas misturinhas. E eu vi, eu falei, ah, não, não vou perder. Cinco reais eu paguei nesse caneco lá na casa de reciclagem. Dessas pessoas que catam reciclagem na rua e acabam indo lá vender, né? Então, certo abandonar esse daqui justamente por isso, porque ele tava bem queimado. Mas nada é impossível, gente. Se esse briga alumínio aqui não der conta, eu busco a minha pasta, que eu ainda tenho um potinho. Que eu vendi todos os que eu fiz semana passada. Mas tá limpando sim, vai ficar maravilhoso também, igual a panelinha. Com certeza. Quando eu peguei esse caneco aparear, eu me lembrei, gente, quando eu morava nas fazendas, cozinhava no carvão, no fogão a lenha, né? É uma delícia, pra falar a verdade, viu? É muito bom, sim. Mas eu areava aquelas partilheiras de alumínio. Vou postar uma foto que eu tenho aqui pra vocês. Partilheira de alumínio. Mas não era igual essa daí, gente. E deixava tudo brilhando, né? E era gostoso. A gente não tinha tanta correria como a gente tem hoje. Tinha, porque era bastante serviço, mas era tudo mais fácil, parece. E olha só, gente. Olha como que já está transformado o meu caneco, viu? Então, essa misturinha que nós fizemos deu conta do recado, sim. Vou aqui agora só realçar. Pra dar aquele brilho espelhado, né? E já mostro o resultado final aqui pra vocês. E aqui está, gente. Olha só. Nem parece aquele caneco, não é mesmo? Olha que maravilha que ficou. Realmente, vale a pena fazer. Gente, nada faz milagre. Vocês viram que eu esfreguei muito. Eu sou bem clara quando eu falo isso. Às vezes as pessoas comentam. Ah, mas eu fiz, mas a pasta não limpou meus alumínios igual o seu. Gente, tudo tem que esfregar, né? Mesmo aqueles limpa-alumínio que a gente compra, caro, cheio de coisas que acabam com a mão da gente. Você tem que esfregar um monte. Então, tudo você tem que esfregar. Mas facilita muito a nossa vida. Não ia ser muito mais difícil se fosse num detergente comum aí. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Olha como é que ficou lindo a minha panelinha também. Gente, eu sou apaixonada por alumínios brilhoso. Eu amo, gente. Ó, beijo no seu coração. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like aí pra mim, tá, gente? Um abraço pra todos vocês. Obrigada pelo carinho. O canal sempre crescendo. E lembre-se, gente. Você sonha. Deus realiza. Então, siga em frente com os teus propósitos. E Deus vai dar vitória. E você vai conseguir realizar os teus sonhos. Fica aí com o antes e o depois pra você ver se realmente limpou. E ó, beijo no seu coração. E até amanhã no próximo vídeo. Porque aqui tem vídeos novos todos os dias às 14h30. Ficam todos com Deus.